Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e vamos continuar aqui nessa saga do Road to Platinum Como que eu estou fazendo para conseguir chegar no Platinum com pouco investimento no Magic Arena Beleza? Mas antes disso deixa eu trocar uma ideia rápida com vocês Esse conteúdo é exclusivo aqui no canal e está sendo patrocinado pela loja Red Jogos É uma loja de Magic no centro do Rio de Janeiro que atende online também Na descrição do vídeo tem o link para o site deles Beleza? E se você está vindo aqui por causa do Magic Arena O Aftermath é um canal de jogos de tabuleiro que fala de vários tipos de jogos Muitos até muito parecidos com o Magic Beleza? Então entra no canal aí, dá uma olhadinha, se inscreve e já dá aquela moral Tranquilo? Bem, para quem está chegando agora eu decidi fazer uma série Para mostrar como que eu vou conseguir chegar no nível Platinum Eu só gastei 5 dólares Eu só comprei o kit básico inicial E com os decks que o próprio jogo já te dá no início Eu estava tentando chegar lá Nos dois episódios anteriores todo mundo viu que eu estava jogando com um deck de Vampiro E que a coisa estava bem tensa, estava bem complicado conseguir chegar Eu conseguia chegar no Tier 3 do Gold Aí perdia 2, 3 seguidas, voltava para o 4 Subia, voltava, eu não conseguia fazer uma série de vitórias Tranquilo? Mas hoje o vídeo é para a gente terminar com essa saga E eu vou mostrar vocês ao vivo aqui, gravando ao vivo a jogatina Para ver se eu consigo chegar no Platinum Eu mudei o deck e tal Mas vamos aí para a parte do gameplay Para poder te mostrar o que eu estou fazendo Então se liga só O meu profile No último vídeo, cara Eu estava Gold Tier 4 e 3 indo para o lado para o outro E eu estou A1 do Gold Tier 1 para entrar no Platinum Beleza? Vou mostrar aqui o Season Rewards Depois do Gold é o Platinum Tá? E o que acontece, cara? Eu estou aí nessa correria para tentar chegar lá Ver se eu consigo chegar E como eu falei para vocês lá no início O único investimento que eu fiz na loja Foi comprar aquele pack inicial de 5 dólares Só para começar e ficar de leve ali E ver qual é E todo o Gold que eu ganhei, cara Eu usei para participar de selado e de booster draft Gastei algumas gemas e tal Ganhei um código Um brother meu me deu um código Que é o dono da loja da Red Jogos O Duda Ele me deu um código para jogar um selado Do Ravnica Allegiance Se eu não me engano E isso foi fortalecendo Então o que eu fiz Vou abrir aqui os decks Eu estava jogando com esse deck aqui de vampiro Demorou um pouquinho para carregar Ele foi modificado em cima do inicial que eu recebi Só que eu não conseguia remover Não tinha remoção forte e tal Não conseguia fazer a coisa virar Aí o que eu fiz Eu tinha 20 Wild Card Common 20 e poucas Uncommon 6 Raras E as 4 20 que continuamos aí Eu gastei todas elas E montei um Monoblue Cadê você? É esse aqui? Acho que é esse aqui Não sei porque o nome está estranho É esse aqui mesmo Porque o nome dele está estranho Depois eu mudo o nome dele aqui Eu montei um Monoblue Que é o deck exato Da vencedora do Mythic Championship Que rolou no final de semana O que eu fiz? Cara, vou gastar aqui As minhas Wild Cards Vou montar um deck competitivo Um deck do meta Para ver se eu consigo chegar Nas cabeças aí Consigo chegar na frente E conseguir, cara Eu saí lá do Tier 4 e do Gold E consegui chegar lá no final do Tier 1 Então nesse deck Eu tenho esse Curious Obsession Que junto com o Pteramander Ou Siren É o que faz o dano direto lá Também tem o Mystic Law Que aqui Mas eu jogo com um só Que tem que bater no cara E eu compro carta Quando eu causo dano no oponente Então isso acelera muito o deck Eu consigo comprar bastante carta A coisa fica bem bacana Eu foquei aqui Em counters Para no creators Para cartas que não são de criaturas Beleza? Com preço baixo Para ali no início Tentar segurar o deck do cara O meta está com muito monohead Então é Goblin Vindo E tal, não sei o que Então com uma mana O cara com uma mana também Ele baixa uma criatura Eu consigo segurar os ataques dele Beleza? Mas para segurar os bichos dele Para segurar as criaturas Propriamente ditas Eu uso esse Essence Capture Que eu consigo parar a criatura do cara E ainda boto mais um marcador Nas minhas criaturas Então Spell Pierce E também tem outra aqui O Negate Eu uso muito Para segurar As magias do oponente E o Essence Capture E o Wizard Retort Para segurar as magias normais E as criaturas do cara Com Essence Capture Beleza? Então eu tenho conseguido Segurar legal Eu consigo Às vezes quando os caras Baixam uns bichos muito fortes Eu não tenho como bloquear Eu não tenho como tirar da mesa Mas aí a coisa vai Enfim Com esse deck Que vai estar na descrição do vídeo Quando esse vídeo for ao ar Eu consegui chegar aí Nesse final Beleza? Então vamos aqui para a partida Vamos ver se eu consigo Ganhar essa última partida E ficar por uma partida Muito ruim Cara Porque tu fica ali apertado Para ver qual é Vamos lá Acabei de virar uma partida Agora com o Monohead Meu amigo Apertadinho Foi tenso Ele vai primeiro Vamos lá Vamos manter Vamos lá Em dois Lens Ele fez mana virada Vamos lá Outra mana virada Já passou o turno Eu gosto de estar assim Vou usar essa paradinha aqui Para ver se eu puxo Alguma coisa interessante Outra Lens De novo Vai para o fundo Me dá aí Me dá um Curious Obsession Hummm Não é Curious Obsession Enfim Vamos lá Mana vai Bate 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 Eu não tenho muito o que fazer aí mesmo Vamos baixar esse outro bicho aqui Vamos lá Vamos lá Compra duas cartas Bota uma Lens Do Battlefield Isso aí Eu gosto assim Agora a coisa começa a mudar de figura A gente não pode Muita Seja não Lens Vou bater Vamos bater Vamos bater Dois ataques Vai Cara Teoricamente O deck dele Não é para baixar bicho Agora Ele baixaria Mas eu vou segurar que eu consigo dar counter em qualquer coisa que ele tente fazer Mas é que eu poderia comprar duas cartas Mas eu posso comprar depois também Vamos lá Vamos tentar segurar Tentar segurar Tentar segurar Tentar segurar Ele vai baixar aí Um feitiço Tá Vai botar na mão Vai lá Pode fazer Ele vai olhar O que vier vai para a mão dele mesmo Ele vai ter que baixar Beleza Um elfinho Beleza Ele não tem mana para baixar o elfo Ele vai ficar na mão dele O que que ele vai tentar fazer aí 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 Baixar Lens Beleza Pode resolver Pode resolver Pode resolver Paz É só uma coisa final do turno É só uma coisa final do turno Fabrício Vou baixar esse bicho aqui assim Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vai baixar O que que vai acontecer Eu posso pegar esse sorcerer aqui Para comprar duas cartas E fico com duas mana sobrando Para fazer esse maluco aqui Vamos lá Vamos lá Comprou duas cartas aí Bacana Tá bonito Tá favorável Vai Eu consigo bloquear uma jogada dele aí Vamos ver o que ele vai fazer Se ele botar mana elfo vai tranquilo Eu tenho que dar counter na carta principal dele Ele vai entrar Ele vai comprar uma cartazinha para cada paradinha Não vai não meu querido Calter Ele vai botar gate Vai botar um monte de gate aí na parada Não vai não meu querido Ele vai ficar comprando cartas aí Ele vai dar com um pau Compra a carta aí Com vontade Com vontade Com vontade Vamos lá que o jogo está bem controlado para a gente Beleza Vou fazer mais nada não Passo o turno Já posso dar um counter nele aí Tenho dois counter para ele Tenho dois counter para ele Vamos lá Vamos lá Tenho dois counter para ele Vamos ver o que ele vai fazer aí Vai querer remover? Talvez Talvez Quantas Eu tenho aqui Tenho um Menos três para dar adapt nesse É oito Tenho um Preciso de cinco manos Cinco lentes para poder ver esse cara aí Não queridão Não queridão Não vai Esse não vai não Não vai não Não vai não Precisa botar a Lange na mesa meu querido Não vai não Pode baixar Pode baixar o fim Pode baixar o fim Pode baixar o fim Passa Passa No final eu vou fazer isso aqui Isso Porque criatura Cara esse bicho aqui já pode ficar boladão Se ele ficar boladão fica cinco Mas eu fico sem lend para fazer nada Vamos lá Vamos lá que ele vai definir aqui então Vai bloquear vai tomar Toma aí Beleza Agora eu vou baixar esse maluco aqui E eu fico com dois manos abertas ali Eu posso calterar Uma criatura dele Ou uma no Spell Uma no Crater Beleza Vamos lá Vai entregar queridão? Entrega aí queridão Entrega aí que eu chego no Platinum Vamos lá vamos Cratering Calta 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 Ele bota o marcador aqui GG né querido GG né Cudillajota Vai Zemaneta Vai Zemaneta Vamos lá vamos lá vamos lá Caralho o Platinum Platinum só com cinco doletas e um tickt que o meu brother Duda deu para jogar o selado vamos lá, o que você vai fazer aí, só não trava jogo, só não faz nada, ele vai querer ensacanear, ele vai querer ficar fazendo cera, ele vai querer fazer cera, que ridículo, aqui ele pode perder duas vezes o tempo total, é isso que ele vai fazer, que ridículo, não façam isso, se você está jogando, vai perder, ou concede, ou passa para o cara jogar, ficar fazendo esse lance de deixar passar tempo, é muito fedorento, é muito fedorento, olha que sujo, olha que sujo, vamos lá, ele vai fazer passar os dois timeouts dele para passar o turno para mim, que sujo, Ah, meu Deus do céu, mas vamos lá, pelo visto, God Brian, Deus do cérebro, sabe nada e inocente, vamos lá, vamos ver se vai, vamos ver se vai, vai passar, que sujo, vai usar mais um tempo, Ai, meu Deus do céu, que feio, você que joga Magic Arena, não faça isso, cara, é muito feio esse tipo de coisa, é muito feio, sujo, ele vai passar, o turno vai passar para mim, ele não consegue bloquear nada, Ai, 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 vai perder, eu vou entrar no Platinum e você fez feio, meu querido, Vamos bater com todo mundo, Só por causa disso aí, meu amigo, fica no negativo aí, para deixar de ser otário, Ele vai fazer estourar o tempo, Que maluco sujo, isso também demora, não precisava ter atacado com o de baixo, que ele não precisava fazer essa palhaçada, otário, God Brain, otário, Em vez de passar logo, vai perder, fica aí fazendo cera, otário, truxa, truxa, vai morrer e eu vou virar Platinum, otário, Toma seu otário, Platinum, 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 vou tirar até fotinho aqui para mandar para o meu brother, maluco, Platinum Tier 4, Tchau, 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 tchau.